Falar com a doutora Raquel Menezes, que é nutróloga e vai nos falar sobre os alimentos que reduzem os sintomas da menopausa. Prazer te receber. Obrigado. Obrigado pela sua presença. Eu te agradeço. Antes de mais nada, é importante a gente explicar o que é menopausa, né? Porque muitas vezes é importante para a mulher e para o homem também. Exato. Porque o homem pode ajudar a mulher a identificar esses sintomas. Identificar, exato. Porque o casal fica ali, né? E para o homem também é importante assistir, tá? Para você reconhecer os sintomas e preparar aqui as coisas para a mulher, né? Sem dúvida. Não, e qualquer, eu falo assim, qualquer tipo de, não é um problema, mas qualquer situação é importante. Por exemplo, que o casal, muitas vezes um identifica o problema no outro, né? Exato. E quando a gente fala de alimentação, é sempre familiar, né? A gente fala de nutrição integrativa, uma série de coisas. Porque isso começa desde pequeno também. Para aquela família que não tem o costume de se alimentar bem, muitas vezes quer que o filho troque a alimentação, não é tão simples, não é? É, porque assim, a base de tudo começa na alimentação, né? Sem dúvida. É aquela, é o clichê, né? A gente é aquilo que a gente come, é verdade, né? E o que que acontece da educação dos filhos, né? Às vezes muitos pais vão lá e falam assim, ai, porque meu filho não come isso, não come verdura. Mas assim, os pais comem, né? A criança, ela vai se espelhar. Dá um mau exemplo. É, exato. E as crianças vão se espelhar. E no casal, no caso do casal, até no consultório, muitas mulheres, elas levam o marido porque percebem alguns sintomas. E também o inverso, por isso que é importante do homem também reconhecer os sintomas. E um precisa da ajuda do outro, né? Exato. No caso da menopausa, os alimentos também podem ajudar a mulher na menopausa? Com certeza. O que que acontece? Na menopausa, o que que vem a ser? É a diminuição dos hormônios femininos, né? Perfeito. E aí a mulher começa a apresentar os sintomas. Só que assim, tem mulheres que elas têm aqueles sintomas clássicos, que são os fogachos, né? Só que tem mulheres, a minoria, né? Mas elas não apresentam esses sintomas. Entendi. E não é porque ela não teve o fogacho que ela não tem entrado no período de menopausa. O fogacho o que que é? O fogacho, eles são os calores. É, elas reclamam, né? E principalmente calores noturnos. E o que acaba atrapalhando? No sono, né? Perfeito. Aí atrapalha o sono, o que que ela interfere? No humor, né? Isso tem uma idade ou vem mudando com relação ao tempo, como muitos outros problemas, enfim? Olha, geralmente, o que que acontece? Antes da menopausa, ocorre aquele período de climatério. O que que vem a ser o climatério? A mulher, ela tem um período de menstruação, passa uns dois meses, fica sem menstruar. Ou a menopausa, ela entra mesmo naquele período que a mulher fica um ano sem esse período menstrual. Entendi. E aí, ela não vem a ter mais esse período fértil. Entendi. Mas, não é porque a mulher não está mais no período fértil, que ela também não necessita da parte de libido, né? Então, assim, e a menopausa, ela acaba influenciando nisso também. Perfeito. E o que influencia na vida do casal, né? Porque aí o marido queixa, ah, não tem mais ali a libido, a mulher está ansiosa, está nervosa. E ela mesmo queixa disso, né? Ela fala assim, eu era uma outra pessoa. E eu percebo que o meu corpo mudou. A gente está aqui com cinco alimentos principais, talvez, ou tipo de alimentos, para os sintomas da menopausa ou para melhorar esses sintomas, quando a pessoa sente, né? Isso. Vamos começar, então, com a soja, que é um grão que a gente, muitas vezes, come em outros alimentos, até mesmo sem saber, né? Exato. E a soja, ela é importante, né? Um dos... Na verdade, a gente numerou aqui os alimentos, todos eles são importantes, né? Mas a soja, o que ela contém ali? A isoflavona, né? Ele é um fitoestrógeno. O que esse fitoestrógeno, ele faz? Ele imita ali, naturalmente, os nossos hormônios de estrogênio, que é o que diminui no período da menopausa. Que é muito importante para a mulher. Que é importante para a mulher. Esse alimento, a gente pode separar um pouquinho do homem e para a mulher, porque para a mulher é bom, para o homem não é tão bom, né? Para o homem também é bom. É bom? É bom. Na realidade, assim, os japoneses, né? Eles consomem muita soja, né? Muito. No queijo, em vetos? Sim. E aí, o que é o receio do homem, né? Fala assim, ah, eu vou comer ali a soja, então eu vou ter mais o hormônio feminino, né? Isso não pode acontecer. E aí, querendo, ah, não, porque eu vou ter necomastia, né? Que é a soja. Mas assim, não, gente, não tem isso, porque a gente vê a população, né? Os japoneses, o que acontece da soja? Ela tem o componente, os receptores, todo o nosso organismo tem receptores. E a isoflavona, ela tem o receptor alfa e o beta. E ela se liga, e para as mulheres também, né? Que tem aquele, ah, a soja causa câncer de mama. Na realidade, a isoflavona, ela se liga ao receptor beta. E ao receptor beta, ele está ligado à questão dos fogachos, à questão da parte óssea, do cérebro. E ela também vem a ser o quê? Anticancerígena. Por isso que é importante também para os homens. Eu acho incrível. Desculpa interromper, chefe e doutora, mas eu acho que se os japoneses comem, é para a gente comer. Porque japonês vive para sempre, você já viu? O japonês tem uma longevidade danada, cara. Dá nada. Tem como... Nossa, para comer tudo o que os japoneses comem, coma também. Se os japoneses comem soja, coma soja. É o costume, né? É o costume. E, por exemplo, eles consomem no caldo, em outros alimentos, no tofu. No tofu. Agora, a banana, que é super nutritiva também, é bom na menopausa. É bom na menopausa por causa do triptofano. O triptofano, o que ele vem a ser ali? É um precursor de serotonina e um dos sintomas da menopausa vem a ser o quê? A pessoa, a questão de alteração do humor, né? E o triptofano, ele auxilia. Ele ajuda, então? Auxilia. Então, para quem está mal humorado, também funciona. Também, também funciona. Eu li muito sobre o triptofano, porque tem muitas cápsulas de triptofano agora, para as pessoas que têm problema com sono, né? Agora, na pandemia, cresceu muito a venda de cápsulas que contém a triptofano. E aí, ela auxilia a questão do sono. E o que acontece também na menopausa? A mulher, o metabolismo fica mais lento. Perfeito. E aí, dá mais vontade de comer, de se alimentar, né? E o triptofano, além de auxiliar na questão do humor, por conta da serotonina, na questão do sono, né? Porque se a pessoa não tem um bom sono, vai também alterar na questão do humor, né? Noites, assim, sem dormir. E a pessoa pode estar auxiliando ali junto com a aveia também. É excelente, né? Então, você pode combinar, se você quiser. Por exemplo, no caso aqui, você falou da soja, dá para combinar a soja com a banana, fica gostoso. Sim. Coloca um pouquinho de mel para comer, fica bom. Fica. Mel pode ser também? O mel pode. Pode. Pode adoçar com mel. Sim. Para quem precisa, tá? Mas a banana é um alimento doce, né? A banana é um alimento doce, de fácil acesso, né? Aqui, nenhum, assim, banana, a gente tem ali a aveia, que está relacionada também com o triptofano, né? O abacate é um alimento também. O abacate é sensacional. Brinca, agora eu tenho que levar, eu levo um abacate num bolso e o ovo no outro. Porque todo mundo que vem aqui fala bem do abacate. Fala do abacate, né? É, fala do abacate. Exato. O que muitas vezes eu acho importante é as formas que você pode fazer receita também. Porque também, muitas vezes, a pessoa faz sempre a mesma receita e ela enjoa. Enjoa. Aí, o terceiro alimento, você separou dois. A couve e o leite. Dá para combinar os dois em receita também. Dá para combinar. Porque, assim, às vezes tem gente que fala, ah, não, eu não tomo leite, né? E a gente fica só pensando assim, ah, somente o leite e derivados do leite que vem até o cálcio. Não. As folhas, né? Os verdes escuros também têm uma porcentagem ali de cálcio que é interessante para repor. A baixa de estrogênio, e a mulher quando entra nesse período da menopausa, reduz lá o hormônio. Perfeito. Ela corre maior risco de vir a ter o quê? Fraturas, por causa que osteopenia, osteoporose. Perfeito. Então, o cálcio é interessante a gente fazer a reposição. Quanto de cálcio que a gente pode fazer por dia, né? Na realidade, a gente pode fazer ali três refeições, um iogurte, né? Tipo, pela manhã, toma lá o iogurte. Pode ser os derivados de leite. Pode, os derivados do leite. E também os verdes, né? Agora que entra também uma outra questão. O cálcio é associado com a vitamina D. Ah, perfeito. É muito importante. A gente falou-se muito da vitamina D a partir do que a gente começou com a pandemia. Muita gente não dava tanta importância e isso depois aumentou também, né? Aumentou, porque na realidade a vitamina D leva-se o nome de vitamina, mas ela é um pré-hormônio, tá? E está relacionado o quê? Ao metabolismo. Tudo nosso. Nós somos hormônios, né? Então, assim, a parte hormonal nossa da vitamina D, ela está relacionada com a imunidade, está relacionada com o metabolismo, né? Perfeito. E o que ela faz nesse quesito aqui, nessa questão aqui que a gente está falando da parte do cálcio? Ela associada com... Porque o cálcio, ele fica lá circulando na corrente sanguínea. Perfeito. A vitamina D, ela meio que guia o cálcio, né? Perfeito. Óssea e não ficar somente nas outras partes, né? Em outros lugares. Exato. É um facilitador, vamos dizer assim. O segundo alimento, aliás, são dois aqui. A linhaça e o salmão. Sempre falam do salmão por ser fonte de ômega, né? É, ômega 3. A sardinha também, né? A gente não focar somente no salmão. Ah, porque está caro, né? E a sardinha, aliás, a sardinha, você falou bem, é mais barata, dá para você colocar em muitas receitas. Sim, tem, tem bastante receita. E porque, ah, não gosto de fritura, dá para fazer ela assadinha que fica muito gostosa. Eu gosto. Você faz ela como? Assada? Assada? Sardinha assada é uma delícia. Sardinha com ovo também. Macarrão com sardinha é uma delícia. Sim. Arroz de sardinha. E tem a questão também, ah, eu não como peixe, não tem as sementes, né? Linhaça, o gergelim, eles têm ômega 3, né? E o que que vem a ser bom o ômega 3 para a gente? Na realidade, no período da... Gente, o nosso foco aqui é no período da menopausa, tá? Mas para todo mundo, né? Sim. Utilizar o ômega 3, ele está relacionado, ele reduz ali os níveis de triglicérides, de LDL, que é o mau colesterol. Perfeito. Então, e o que que também auxilia? Eles também estão relacionados, o ômega 3, ele forma ali, ele encapa ali a parte dos neurônios, a bainha de mielina, e ele também auxilia na questão de depressão. Aqui você separou como o primeiro alimento, aliás, ali tem 3, né? É a carne branca, que aqui você separou o frango, o ovo e o feijão também. Então, esses 3 alimentos, eles são diferentes, mas, por exemplo, os 3 são fontes de proteína também, né? Exato. Na realidade, eu coloquei esses alimentos aqui para simbolizar a proteína, né? Para mostrar a questão da proteína. Por que que é importante? Uma das causas que acontece, diminuição dos hormônios, a mulher reduz também a massa magra, a parte muscular. E aí, o que que acontece? Redução de massa muscular, a pessoa, o que que a gente, com a alimentação? Com a proteína, a mulher consegue fazer, com que vai fazer ali a atividade física, que é importante também, tá? Deixar bem claro, porque a gente está falando aqui da alimentação, mas a atividade física também vem a ser importante, né? Porque ela vem perdendo massa magra. Os homens perdem também, mas as mulheres, muitas se queixam que perdem mais, né? E ganha um acúmulo de gordura. Perfeito. Entendeu? O hormônio faz isso. Então, assim, a mulher, não tem nada a ver que está aumentando de peso na menopausa. Tem sim. Tem a ver. Tá, tem a ver. E essa proteína é bom para ajudar a repor esse músculo também. É, porque assim, quando você vai fazer a atividade física, né? Você repõe as proteínas. Por isso que é importante, assim, a gente ter uma boa noção alimentar, né? Precisa de carboidrato, proteína. Da gordura também é necessário. Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, eu não vou, faz as dietas de, ah, não vou comer carboidrato, né? E vai se exercitar. Só que você precisa também do carboidrato para você ter a energia, né? Perfeito. Muitas vezes as pessoas não se alimentam bem e queimam uma coisa boa. Exato. Ao invés de queimar uma coisa ruim. Pela falta de alimentação. Sim. Olha, a gente está falando aqui dos alimentos que reduzem os sintomas na menopausa. A gente falou da soja e falou do alimento de soja também, conhecido como leite de soja. Depois, a banana em quarto lugar, o leite e a couve, também os derivados do leite. A doutora falou sobre a questão dos iogurtes também, os derivados, a couve, o salmão e a linhaça e a carne branca junto com os ovos. Essa é a doutora Raquel Menezes, nutróloga. O Instagram, arroba, doutora Raquel Menezes, o Lucas. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Nunca. Casada. Casada, obrigado. Pode ir. Bora, pode ir. Obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Vamos embora, vamos embora. Vamos pro que pode. Vamos embora, vamos embora. O Instagram da doutora. Show de bola. Desculpa. Arroba, doutora Raquel Menezes, o telefone. 11-953-05-9122. Muito obrigado. Eu agradeço. Volte sempre. Volte sempre. E desculpa.